Obrigada Também te direi adeus Solidar Solidar Também te direi adeus Terra Terra morrendo de fog Pedras secas, falhas bravas Ai, quem te pode se não me Solidar Solidar Sabia o que são palavras Antes Que o sol se vá Como um sonho de alegoria Cairás Dos olhos meus Solidar Indiazinha Indiazinha Tão sentada Na cinza Do chão deserta Que pensas Não pensas Nada Solidar Solidar Que a vida é toda secreta Como estrela Como estrela Como estrela Nestas cinzas Antes que o sol se vá Nem depois Não virá Deus Solidar Solidar Nem depois Nem depois Não virá Deus Pois Só eu explicaria A quem teu destino serve Sem mágoa Nem alegria Solidar Também Te irei Adeus Soledade 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 Muito obrigada Muito obrigada 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 Obrigado.